Ela foi uma das cantoras mais bem pagas da década de 50 no Brasil e, numa indústria cheia de intérpretes, foi uma das primeiras grandes compositoras do país. Depois de Carmen Miranda, foi a segunda pessoa a espalhar a música brasileira em terras estrangeiras. E divulgou a bossa nova lá fora, antes mesmo de Tom Jobim. Rodeada de polêmicas e uma morte precoce, Maísa, porém, parece quase sempre ignorada. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Em 6 de junho de 1936, nasceu Maísa Figueira Monjardim, numa família abastada, descendente de governadores, amigos de Dom Pedro II, da época do Brasil Império. É por isso que ela diz que a infância foi o único período de sua vida que a memória nunca bloqueou. Por que foi feliz? Isso porque seus pais, sendo herdeiros, eram dois boêmios, que passavam o dia dormindo e, às noites, dando festas para artistas locais. Assim, Maísa cresceu livre, mas, por outro lado, com muita influência de arte e música dentro de casa. Desde jovem, já era rebelde, sempre fumando escondido, com maquiagem pesada e já sofria com problemas com seu peso. A afinidade pelo canto e pela escrita também vinha desde cedo, a ponto de ter escrito, aos 12 anos, a canção Adeus, enquanto estava de castigo no banheiro. Ela já tocava violão, na época um instrumento considerado de vagabundo, por remeter ao samba, gênero musical marginalizado. Quando estava com 17, Maísa conhece André Matarazzo, por quem se apaixonou. Só que ele era quase 18 anos mais velho que ela e herdeiro de uma das famílias mais ricas da América Latina. Após três meses de namoro, eles se casaram e, um ano depois, ela engravidou de seu único filho, o futuro diretor Jaime Monjardim. O que antes era seu sonho, acabou lhe causando depressão, por não se adaptar a uma vida de dona de casa. Um dia, ao visitar a família, ela conhece o produtor Roberto Corti Real, que acompanhava seu pai. Foi Corti Real quem descobriu Calbi Peixoto e Roberto Carlos. Ao ouvir a voz dela, Roberto pede que Maísa grave um disco com ele, ao que ela, assim que se livra da gravidez, corre atrás. Em novembro de 1956, então, é lançado o Convite para Ouvir Maísa, com oito faixas, num estilo samba-canção, todas escritas somente por Maísa. A pedido do seu marido, e para proteger a família de renome, a capa do disco não traz o seu rosto, mas três orquídeas e o sobrenome saiu na contracapa bem discreto. O álbum que deveria ficar só entre a família, acaba caindo no gosto da crítica. E em janeiro de 1957, Maísa já começa o ano contratada pela TV Record, por nada menos que 100 mil cruzeiros por mês. O sucesso do programa fez com que ela renovasse o contrato e assinasse outro pelo mesmo valor, mas com a TV Rio, no Rio de Janeiro, ganhando o estrelato. O fato de ser casada com um milionário é um atrativo, mas quando ela se separa no fim do ano, inesperadamente ganha o ódio nacional, pois, desquitada naqueles tempos, era o mesmo que Meretriz. Até acusações falsas de plágio surgiram para lhe derrubar, ao que Maísa adota uma postura mais altiva, sempre de queixo erguido, o que logo foi interpretado como arrogância. O público é ingênuo e bom, não merece aquele olhar de desprezo que Maísa lhe dirige através da televisão, dizia uma das manchetes. Claro que tudo aquilo piorou a depressão dela, que descontou na comida e no álcool. Até então, ela usava bebida para criar coragem para entrar nos palcos, segundo ela, mas com todo o seu histórico familiar, e sem contar que Maísa só tinha 21 anos quando se tornou famosa, não foi difícil prever seu alcoolismo. Assim, ela se tornou a manchete favorita da mídia, e dizem que em 1958, não houve um único dia do ano em que seu nome não apareceu na imprensa paulista ou carioca. Para completar, ela assumia uma imagem visual muito forte e sombria, que contrastava com outras cantoras da rádio do momento. Um delineado escuro nos olhos e os cabelos sempre desgrenhados, algo rebelde demais para a década. Quando disseram que usavam um ventilador para montar seu penteado, Maísa chamou uma revista e fez um ensaio de fotos em que trocava o pente por um ventilador portátil. Não era raro também inventarem notícias. Um banho pelado no rio virou uma orgia indescritível para a revista confidencial. Os tabloides com frequência massacravam sua aparência, estampando gorda infeliz, em referência a seu estilo de canto mais gutural, com letras tristes que lhe deram a alcunha de deusa da fossa. Maísa fingia não ligar, mas geralmente, em especial após algum término de namoro, ela assumia do mapa por dias e era encontrada em algum hospital internada para se desintoxicar e perder alguns quilos no embalo. Tudo isso ofuscava, mesmo na época, os feitos dela como artista. Antes de Maísa, só havia a visão masculina no gênero romântico do samba-canção, já que homens eram a maioria por trás das composições. Além disso, o sucesso dela com um disco totalmente autoral na década de 50 brasileira foi um feito raro e histórico. Poucos lembram também, mas foi nos álbuns de Maísa que Vinícius de Moraes e Tom Jobim fizeram seus nomes. Vinícius de Moraes já era conhecido por ter escrito a aclamada peça Orfeu da Conceição, em 1956, mas Tom Jobim era um completo desconhecido, quando Maísa percebeu que a dupla conseguia compor grandes canções. Curiosamente, o nome dela não aparece nenhuma vez na Wikipédia dos dois, por exemplo. Maísa, por sinal, era famosa por descobrir talentos. Foi ela quem apresentou aos seus fãs o músico João Luft, mais conhecido como Sérgio Ricardo, uma lenda da música e do cinema brasileiro. E foi Maísa quem gravou primeiro A Faixa ou Barquinho, um clássico da Bossa Nova, com mais de 2 mil regravações hoje. Um dos marcos para a popularização da Bossa Nova pelo mundo, afinal, foi o concerto no Carnic Hall, em novembro de 1962, com Jobim e Menescal. Mas em junho de 1961, Maísa já estava em turnê internacional, divulgando seu décimo álbum, O Barquinho, que era um disco de Bossa Nova, produzido pelo então namorado, Ronaldo Búscoli. Só que o público não gostou da mudança abrupta de estilo dela, e o disco foi engavetado menos de 5 meses depois de lançado, e sua relevância apagada da história. Sua carreira simbolizou ainda uma mistura única que ia do Bolero e Bossa Nova ao samba-canção e início da MPB. E quando ela se recusou a obedecer gravadoras, previu o amadurecimento da indústria fonográfica nacional, que se modernizou com a televisão. Era ela também quem caçava artistas pelo mundo para fazer seus covers, indo até o folclore Itú, além de cantar em italiano, espanhol e inglês, e sua versão dinâmica Itapá é considerada a melhor que a original. Não à toa, ela era apelidada lá fora de Edith Piaf brasileira. Nem é preciso dizer que nossa mídia só elogiava seus feitos quando os gringos lhe aclamavam demais, ao que ela adorava zombar. Num show, com seu cachorro na mão, ela disse Perdoe meu cãozinho ser tão caladinho, é que ele só sabe latir em inglês, ironizando as críticas de só viver no exterior. Durante o show Tempo de Samba na Itália, em 1967, quando indagada sobre como se dizia olá no Brasil, Maísa rapidamente respondeu, saravá, saudação de origem africana, ao que a apresentadora, no final, soltou um sonoro, saravá. Graças, Maísa. Graças. E arrivederci. Como se dizia em brasileiro? Tchau. Saravá. Saravá? Saravá. Saravá. Foi esse espírito impulsivo que fez de Maísa um ícone na década de 60 no Brasil. Quando percebia que conversavam em seus shows, ela gostava de tacar em suas cabeças o sapato ou uma garrafa. Durante uma turnê em Buenos Aires, ela levou uma caixa com bombinhas, que gostava de estourar no meio das pessoas. Isso porque a Argentina passava por um período de conflitos sangrentos. Então, ao ver bombinhas, o povo já pensava que era um ataque, enquanto Maísa se acabava de rir por trás, embora isso não seja nada engraçado. Às seis da noite, de 22 de janeiro de 1977, porém, ela perdeu o controle do carro e se chocou na ponte Rio-Niterói, deixando Maísa repleta de fraturas. Seu coração parou de bater a caminho do hospital. Ela tinha apenas 40 anos e estava sóbria há algum tempo. Enquanto lá fora, ícones dessa magnitude se imortalizam de vez na cultura pop após uma morte repentina, Aqui no Brasil, o efeito parece ser contrário. É fácil também esquecer que no auge de sua carreira, Maísa não tinha sequer 30 anos e já era atacada pela mídia por sua aparência e presença. O que explicaria as inúmeras tentativas de suicídio no decorrer de sua vida. E ela foi até acusada de problemas psiquiátricos. Claro, numa época em que qualquer mulher como ela podia ser internada só por ser quem era. Mas como ela mesma disse, Nasci com essa marca de não ser convencional, de quebrar as regras, de não seguir as leis. Nasci com essa marca de não ser convencional, de quebrar as regras.